Fala, Cowboys! Beleza? Bom, vamos falar, então, deste vídeo que eu trouxe pra vocês, que ou está passando ou já passou na tela, mas eu imagino que está passando ainda, que é desse rapaz, aparentemente um MC, casado, namorando, no caso, né? Uma outra MC aí e tal, enfim, uma influencer. Pelo que eu vi nos perfis, quando eu peguei o vídeo, era alguma coisa do tipo, tá? A moça, ela tem mais seguidores e tudo mais, e ele também ali tem um número elevado. Mas, enfim, uma dinâmica desse tipo, né? Vocês entenderam, né? Gente que tem algum nível de influência com o público, principalmente um público mais jovenzinho e tal, né? Beleza. O que acontece muito atualmente? O que nós temos na dinâmica atual é uma relação das tatuagens como um fator puramente estético, certo? Não que seja diferente no passado, né? Mas, antigamente, era um número muito menor de pessoas que faziam tatuagens e muitas delas preferiam fazer tatuagens com algum nível de significado, tá? Precisava ter algum símbolo que representasse algo ou mesmo uma homenagem a um familiar, alguma coisa assim. E sempre foi, não um tabu, né? Mas uma situação do tipo, você fazer uma homenagem a um parceiro, uma parceira, sabendo que é uma relação que pode ter um fim, sempre foi algo não muito bem visto, certo? Porém, com a popularização cada vez maior das tatuagens, mais pessoas fazendo e tal, aumenta também o número de pessoas que fazem tatuagem por significado nenhum, né? Não se importando tanto com questões de simbolismo, simplesmente por um fator estético e tal, e quanto mais, melhor. Então, para um perfil como um MC da vida, aquela coisa toda, quanto mais tatuagem, mais interessante o visual dele fica, mais street, vamos dizer assim, o visual se demonstra, né? Ele fica com mais cara de bandido, né? Aquela coisa toda que a gente brinca aqui, né? Moreno tatuado, cara de bandido e tal, né? Então, tem essa abordagem, sim. Então, para eles acaba sendo irrelevante, muitas vezes, o teor da tatuagem, o significado dela e por aí vai. Então, fazer o rosto da sua namorada, que vocês têm ali até mesmo uma dinâmica, de repente, né? Até para ganhar uma grana ali em cima, uma atenção, pode parecer interessante. Inclusive, eu vi lá no perfil dele, ele dando a entender que a namorada ia fazer igual. Não sei, não sei nem se o vídeo necessariamente é real, tá? Mas o fato é o seguinte, tá? A dinâmica hoje, né? Que é apresentada para o público influenciado é essa, tá? É a de que tatuagem não significa nada. Você pode fazer à vontade, pode fazer no rosto, que não significa nada, né? Então, o cara vai lá, bota o nome da namorada no rosto, né? Isso, ainda que tenha em algum nível uma maior aceitação atualmente, ainda não é lá tão bem visto. Você fica fazendo tatuagens no rosto, certo? E aí você vai lá e faz uma tatuagem que já é um tabu, que é o nome de alguém, de um parceiro, uma parceira. E ainda você mete no rosto, tudo fica muito pior, certo? Então, eu quis dar essa introdução falando sobre a questão das tatuagens pelo seguinte. Eu percebo na comunidade, tem muitos caras que falam sobre o assunto das tatuagens, que tatuagem significa isso, significa aquilo. Ah, que se a moça tem uma tatuagem XYZ, ela é isso, aquilo. Sendo que, na verdade, o que eu reparo hoje é que tatuagem se tornou algo com um significado muito pequeno, tá? Você vai encontrar pessoas que realizam ali tatuagens por fatores puramente estéticos, porque achou bonito, porque viu um famoso fazendo, coisas assim, tá? Então, virou quase como um item de... como se fosse comprar um tênis, sabe? Você viu um famoso seu que foi lá, usou um tênis azul da Nike. Você vai lá e quer comprar um tênis azul da Nike, sabe? Então, tem se tornado mais esse aspecto hoje, mais do que nunca, tá? Então, por conta disso, não é sempre que você vai conseguir fazer essa relação que alguns caras fazem. Eu discordo da relação. Eu não discordo de você ter um pré-julgamento sobre aquilo, porque, é claro, isso chama a atenção em algum nível. Você fica pensando, nossa, a pessoa fez uma tatuagem numa área tal do corpo, de um símbolo tal e não sei o quê, mas eu apenas tô adicionando aqui na discussão de que, no fim, atualmente isso vai ser cada vez mais comum. Não tem lá muito o que fazer, não é pra você aceitar, é simplesmente pra você entender, certo? Na questão das tatuagens de nomes de parceiro, parceira, aí realmente fica aquela coisa, né? Como esse público faz muitas tatuagens, na cabeça deles, o que vai acontecer, provavelmente? Mesmo se, porventura, ele precisar terminar o relacionamento, algo acabar, ele mete outra tatuagem por cima e faz outra e vai fazendo outra. E, no fim, é isso, tá? É assim que eles enxergam. Eles não enxergam, como eu falei, como se fosse algo que ele vai entregar, alguma coisa que é super relevante. Não, em algum nível, claro, que fica aquela preocupação, né? Mas é provável que eles pensem mais isso, pensem na exposição, nesses outros aspectos. E eu acho que é aí que tá a melhor análise dos casos. Não é a análise do tipo, nossa, essa pessoa vai se arrepender depois e não sei o quê, porque, no fim, é o que eu falei. Nem se arrepende tanto disso. Mas e o símbolo, o símbolo que é fazer esse sacrifício, né, nesse sentido, né? Fazer essa homenagem para os influenciados, para os outros, os outros que estão vendo aqui, né? Aí sim é que eu acho que é uma discussão relevante, tá? A discussão do quanto que tem muito jovem por aí olhando pra essas coisas, olhando pra figuras como MCs da vida e não sei o quê, e imaginando o quanto que eles querem fazer parte daquilo, querem ser como eles, né? Querem se vestir como eles, usar a mesma roupa. Ah, eu quero usar o oclinho Juliette, quero usar a roupinha lá da Lacoste, lá da 25 de março, sabe? Então, assim, tem todos esses contextos que eu acho que são mais relevantes no fim pra gente fazer uma análise completa do comportamento das pessoas que acompanham esse tipo de produtor de conteúdo, né? E até mesmo do quanto que é necessário nós darmos ainda mais um apoio aos produtores como nós aqui, que tá tentando adicionar algo relevante na vida de vocês, algo que realmente possa acrescentar alguma coisa. Nós não seremos nunca, né, em número, né, no sentido de relevância, mais relevantes do que figuras que são um pouco mais, vamos dizer, fúteis, né? Como seria o caso de figuras como essas. Porque a futilidade, ela vende muito mais. A ilusão vende muito mais do que a realidade, tá? Então, a ilusão de que existem casais perfeitos, de que existem relações incríveis, lindas. Nossa, olha que MC maravilhoso que fez uma tatuagem em homenagem a ela. Olha como ele é romântico, não sei o quê. Então, mesmo que pra nós pareça algo ridículo, pra muitas pessoas eles olham pra essas situações e enxergam como um certo exemplo, exemplo de relacionamento, né? Um relacionamento à la Bonnie Clyde da vida, é lindo, nossa, que show, Arlequine, Coringa e por aí vai. Você vai ver, tem vários e vários elementos que são jogados aí e que, no fim, quem são os maiores compradores dessas ilusões, se não as próprias mulheres, principalmente as mais jovens, né? Então, é interessante, sim, se você fizer um apanhado completo, né? Com todas as análises, né? Você tem, de um lado, o público jovem masculino que quer ter o poder, né? Então, admira o poder, admira essas questões e quer ser como um MC. E, do outro lado, moças jovens querendo aí, né? Agir conforme as empoderadas no sentido ali, né? Da questão física e tal, que é onde está mais fácil. O que é mais fácil, né? Você ganhar o poder, né? Por meio de um trabalho duro, honesto, alguma coisa assim, ou por meio do seu próprio corpo que está ali disponível, que você pode trabalhar em cima dele e pronto, acabou, né? Então, a facilidade com que muita gente entrega essas ilusões e tudo mais acaba sendo o que mais chama a minha atenção, até mesmo do que duas pessoas aí fazendo tatuagem, sendo que fazem tatuagem toda semana e não estão nem aí, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.